...na fornalha, está dizendo quão formosos são os bens daqueles que vêm anunciar boas de nova. Quando a Bíblia diz que ele tem a altura do brinco e cintura de ouro, é a Bíblia dizendo que ele é da ordem precedente de Neuquisedeque, sacerdote eterno. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo é de eternidade e eternidade. Miquel, a sua moração dita, profetiza sobre Cristo, dizendo que o Bíblia é infrata, entre as pedórias de escada, sairá aquele que gerará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos de eternidade e eternidade. Ele dá a ordem precedente de Neuquisedeque.